Começar a vida como escritor, no sentido de ganhar a vida como escritor, era realmente uma ideia muito louca demais. Eu, na BBC, podia servir de alvo as bombas alemãs, claro. Ele que ia conhecer o coração do Brasil. E esse é o desafio da sua busca. É jornalística e é literária. Eu já tinha sido preso. Um tenente e um sargento que me prenderam em casa. Tanto o poeta como o romancista não pode fingir que não tem nada a ver com o que está ocorrendo em volta dele. O Calado foi o único jornalista que ficou proibido, por lei, a escrever em jornal. Se algum jornal publicasse artigo do Calado nessa época, seria preso. Então, é o seguinte. O Brasil tem essa coisa de muito decepcionante, sabe? Hoje, eu realmente não acredito em coisa nenhuma. Não há saída. O Calado, você descobria ele aos poucos. A obra inteira dele está marcada por esses ritmos de confiança e, de repente, de desalento. Mas, eu acho que também, se desse uma mudancinha qualquer, ele voltaria com o Quarupi. Acreditar no Quarupi de novo. Calado, você vai acreditar de novo no ressurgimento do mito. Eu acho que o Brasil tem um 10 mil louco. Eu Hisido, Jesus! Obrigado.